Primeiro round! Tome! Toma essa! Toma essa! Estimulada a medida explosiva do dragão de água! Ok? Toma essa! Estimulada a medida explosiva do dragão de água! Por que não vai causar isso aqui? Ok! Aqui! Estimulada a medida explosiva do dragão de água! Estimulada a medida explosiva do dragão de água! Torioso foi decidido! Segundo round! Lutem! Estimulada a medida explosiva do dragão de água! Jornada a medida saída do dragão de água! Estimulada a medida em que não fazemos isso! Eu vou acabar com isso Paraíso ocultando Eu vou acabar com isso Paraíso ocultando Paraíso ocultando Paraíso ocultando Paraíso ocultando Esse é o poder do segundo Hokage Tobirama Senju Eu vou acabar com isso Paraíso ocultando